Eu gostaria de ser o jornalista e fazer uma pergunta ao Keylor Narva. Uma coisa é ele no Real Madrid, tem todo o respeito, e lá de fato ele é um gigante como os demais. Agora, eu faria uma pergunta. Então, a Costa Rica vai jogar de gol para igual com o Brasil? Não vai. Vai ficar toda fechadinha, vai pisar na área do Brasil uma vez ou duas no máximo para jogar por uma bola. Então, o respeito ainda existe. O respeito ainda existe. O futebol é que está... Nós estávamos comendo agora, PVC. Uma hora atrás, agora, aqui, estava passando no telão, França e Itália, final da Copa do Mundo. Em 2006. Fazem 12 anos, não é isso? Falei, caramba, eu falei para o PVC, é outro jogo. Aí o PVC, é mesmo. Por que eu falei que era outro jogo? E uma escola que tem a defesa como... Defesa como o seu ponto forte. A Itália. Jogo aberto, aberto lá e cá, ataque italiano. Mais ataque... A Itália foi campeã, né? Vale a pena lembrar. Mais ataque da França. Só dava a França. O Silvio até fez um comentário. Se o Zidane não fosse expulso, a França ia ganhar esse jogo. Mas um pênalti do Zambra, está no Maludá, que a gente não lembrava. Então, assim, um jogo lá e cá, aberto. Aí você vai ver o jogo hoje, Costa Rica e Brasil, é ataque contra a defesa. Aí é assim, né? É ataque contra a defesa. Então, isso mostra respeito. E aí, eu não tenho nada contra ninguém, só sou brasileiro e vou defender o meu país sempre que puder. Quando ele ganhar cinco Copas do Mundo, eu aceito ele falar alguma coisa do Brasil. Certo?